Mas se vocês quiserem me ver fazendo shows, eu estou fazendo shows de comédia, stand-up, lá no My Fucking Comedy. Ô, Dudo, Danilo, eu vou lá. Fica lá na Alameda Santos, 15 e 18. Eu vou aparecer lá. É, como o shows é secreto, então... O shows é secreto. É, o shows... É como é, o shows é secreto. Mas, minha filha, eu estou pagando 5 mil de colégio. Eu falei, como está a escola? Ela falou, matemática, eu sou ruim, mas em português eu destroio. Tá gastando bem. Tá, 5 pau, ó. Eu destroio. Eu destroio, eu destroio. Caralho, cara. Do nada eu apareço por lá e entro lá e faço a minha... Ah, você não tem um dia certo. Não. Entendi. Ele tem que sair quando o Danilo não sabe, né? E da onde você é, que eu não sei? Celular de cara é puiba. Eu não sei a tua história. Certo. Celular de cara é puiba. Mas como você começou a ser palhaço, cara? Ah, sim, eu estava na porta da escola, fazia tatuagem de rena na porta da escola. Você fazia tatuagem de rena? É, para pegar as meninas, vender uns bagulhos, uns artesanatos, tá? Aí, uma agência me chamou para poder fazer. Uma agência me chamou para poder fazer uma locução em porta de loja. Me chamou para fazer... Ah, você sabe fazer alguma coisa? Ah, sei fazer palhaço, não sabia fazer nada. Mas aí eu fui... Você aprendendo, você não foi, né? É, aí eu fui... Gostou? Gostou? O Bola Maçã é amigo dele, né? Eu estou começando... Os dois vão almoçar no... Vão, nadir. Aprender. E o Emílio se mandou... Aprender é demais, mas segue. Na locução eu mandava bem e tal, porque eu sou fã de vozes, né? Eu gosto dos locutores e tal. Aí eu fui fazer uma loja... Casas Bahia. Não, eu já fui expulso de lá. O que você ainda foi expulso de lá? Aí eu chegava e imitava o Bob Floriano. Não sei se vocês conhecem. Bob Floriano, sim. Aí eu imitava o cara lá. E quando eu comecei a imitar o cara na loja... Como é que é a imitação dele? Como é que é? Hoje, nas Casas Bahia, você compra móveis com descontos de até 70%. Só hoje, nas Casas Bahia. Cara, eu estou achando que ele engoliu o Bob. Eu estou achando que eu vou mandar a fatura para ele. Eu estou achando que eu vou mandar a fatura para ele. Eu estou achando que eu vou mandar a fatura para ele. Mandar a nota lá, hein? Porra. Aí comecei a fazer lá. O gerente gostou. Falei assim, quantos anos você já trabalha com isso? Falei assim, é a minha primeira vez aqui. Aí eu falei assim, então volta, volta. Aí virou uma bola de neve. Virou até hoje. Uma bola de neve. Imagina ele. Aqui é a casa do Bahia. Avalanche está aí até hoje. Isso pega, isso pega. É o palhaço avalanche, não é amendoim. Vem aqui na nossa loja. Estou... Sabe por que é avalanche? Porque eu como lanche, entendeu? Avalanche... Nossa, velho. O cara estragou a piada. Quando está bem, ele derruba. É, bicho.